Música Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carolina Monteiro tem informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Carol. Bom dia, Renata. Agora a presidenta Dilma Rousseff está reunida com a ministra-chefe de Relações Institucionais Ideli Salvat. Já às 11 horas, ela tem um encontro com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau. E termina hoje o prazo para que a presidenta Dilma Rousseff defina o que vai ser feito com o Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. A tarde está prevista aqui no Palácio do Planalto uma entrevista coletiva com os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas e também do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para explicar quais são as alterações que o governo fez no Código Florestal. Você acompanha ao vivo aqui na NBR. Renata? Obrigada, Carolina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.